Tira esse coração de pedra, tira esse meteotro, tira esse coração de pedra, é o coração do jovem que é invejoso. Estamos aqui justamente frente ao Hotel Vitória, no Bar dos Angolanos, hoje temos um dia especial para cobrir um evento que está acontecendo quinzenalmente, o famoso Feira do Peixe. Então eu convido vocês para chegarem lá, vamos chegar lá juntos para nós ver como é que está essa Feira do Peixe, como é que estão os angolanos no Brasil, como é que os angolanos no Brasil vivem. Tá pessoal, então vamos lá, vamos lá chegar, vamos conferir de perto realmente esses peixes, quais são as origens desses peixes e como é que são feitos esses peixes, tá pessoal, vamos embora. A Arlete faz parte da equipe? Faço sim. Tá sendo difícil, fácil organizar esse ambiente todo? Não, tá sendo fácil. Tá sendo fácil, tá sendo muito bom porque em quinze, em quinze dias a gente tá sempre com esse evento. Cota, como é que você se sente nesse momento aqui no Braz, no domingo como este, pausado, comendo os ketutes? Eu te falo, vou te falar sinceramente, cara, foi bom o dono do restaurante, essa inovação dos domingos, estavam praticamente domingos ficando em casa sem fazendo nada, né? Ele inovou para essa Feira do Peixe, para quem não conhece, tá perdendo. Então, parabenizo o restaurante por que nos proporcionar aos domingos, né? Trazendo aqui a família, a gente passando o dia, muito bom. Mas o peixe tá mesmo bom? O peixe tá bom? Vou falar para você, maravilha de peixe, cara, tem todos os tipos de peixe, até choco também tem engrelhado. Eu aconselho, quem não tá vindo, tá perdendo, pode vir que, nossa senhora, é uma coisa, vale a pena. Aconte até com a família ou até sozinho? Vou ser bem sincero, gostaria, via até com meus filhos, mas eles não habituaram a comer peixe. Sabe, filho de angolano com brasileira, a mãe sempre acostuma comendo carne, eles não sabem o que é o peixe, né? O peixe vai muito mais bem com a saúde, carne vermelha e outras coisas. Eles queriam ver, falei, vamos para a Feira do Peixe. Ah, pai, não vamos para o shopping, não. Vocês vão para o shopping, eu vou para a Feira do Peixe, vai me dar tranquilo. O que esse ambiente significa para você? Um ambiente agradável, né? Estamos a conviver, angolanos, brasileiros, né? Tava mesmo precisadíssimo aqui no Brás, tava muito parado. Agora mesmo é que tá bom, tem que ter sempre, para a gente poder conviver melhor, com as amigas. No domingo aqui no Brás não tinha nada, agora com essa Feira do Peixe ficou muito bom, tô a gostar. Ana, como você se sente agora nesse momento assim, nesse ambiente tão agradável no Brás? Muito feliz, porque é a primeira vez, né? Que teve esse ambiente. Primeiro foi daqui a 15 dias, né? Então foi como se fosse uma maratona. Eu me senti como tava na bala. Cadê seu peixe? Eu comi sopa, depois eu comi o peixe. Dona Eutelvina, como funciona aqui? Bem, isso funciona, nós fizemos isso em 15 dias. É um projeto nosso. O Feira do Peixe Chamou da Chicala. Nós em Angola, às vezes, tiramos um domingo, vamos na Chicala, que é pra poder comer um peixe. Levar a família. Mas aqui no Brasil, como não tinha, então a gente fez isso aqui pra poder nos animar, nós angolanos. E cada um vem, pede o seu peixinho, pede a sua sujinha, a sua gazonzinha, que é o famoso refri aqui no Brasil, a sua água. E escutaram aquela nossa saqueta lá da banda. Qual é o prato que você acabou de montar agora aqui? Essa é a nossa carne de porco caipira, não é essa daí do açougue não, aquela mesmo da nossa da Angola. Fomos lá no escurrage, lá no, lá no, 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 no guarulho, lá naquelas matas, onde fomos buscar. Quer dizer, mesmo o quarto de porco, mesmo a moda da África, esse daqui. Mas os porcos são daqui ou são da África? É? Os porcos. Não, esse daí, eu acho que são da África, João Pararate. Quanto tempo demora um prato? Um prato demora no máximo 15 minutos, porque nós fizemos já a mise en place, que é a pré-preparação. Aí o cliente quando vem, escolhe a modalidade do peixe e a gente botar na grelha. Mamã, os preços, os preços. Tem preços começando por 30 reais e 50, mas de 50 dá pra comer trechoas, fica repleto. Não, esse prato que você acabou de montar aqui é quanto? 30 reais. Isso. Um peixe, se for de peixe. O dinheiro é 50 reais. Daqui a pouco vai sair e eu vou montar e a gente vai precisar fazer a reportagem da modalidade do peixe. Tá certo. E os peixes? Os peixes. Os peixes. Esses peixes, veio de onde agora esses peixes? Esses peixes saíram no rio. Fomos lá no rio, lá naquela área do Guarulho também. Mandamos pescar, veio assim, vivinho, a saudade. E os ingredientes que você tem aqui, qual é a diferença dos ingredientes que você tem aqui? A diferença é porque temos a batata, que são os nossos escritutos da terra. Temos a banana, temos aqui o tomate, a cebola, e temos a farinha de mandioca, mas nossa lá da Angola. Nossa farinha é mesmo da Angola. Tudo de Angola? Tudo de Angola. Aqui é a modalidade angolana. E faz mesmo lembrar aquele bisavô que você já deixou a milha ano lá em Angola. E faz mesmo lembrar aquele bisavô que você já deixou a milha ano lá em Angola. E faz mesmo lembrar aquele bisavô que você já deixou a milha ano lá em Angola. E faz mesmo lembrar aquele bisavô que você já deixou a milha ano lá em Angola. E faz mesmo lembrar aquele bisavô que você já deixou a milha ano lá em Angola. Eu tô fechadão com o Filho de Camponês, então se inscreve no canal, ative o sininho. É pra te ver pra geral aí, tem que respeitar, hein? E agora, pô, explodiu. Pô, arrasta pra cima, hein? DJ Medidi! Antes dava nada, a condição era bem pouco. Filho de Camponês! O seu canal de confiança! Hey, D!